Cantai ao Senhor Proclamai a sua salvação Anunciai entre as nações A sua glória Entre todos os povos As suas maravilhas Porque grande é o Senhor Muito digno de ser louvado Mas tem-me tanto que possam os preços Glória e majestade Estão diante dele Você formosura no seu santuário Glória e majestade Estão diante dele Você formosura no seu santuário Cantai ao Senhor Um grande cur novo Cantai ao Senhor Todas as terras Cantai ao Senhor Bendizei o seu nome Proclamai a sua salvação Anunciai entre as nações A sua glória Entre todos os povos As suas maravilhas Porque grande é o Senhor Muito digno de ser louvado Mais tremendo do que possam os deuses Glória e majestade Estão diante dele Força e formosura no seu santuário Glória e majestade Estão diante dele Força e formosura no seu santuário Glória e majestade Estão diante dele Força e formosura no seu santuário Glória e majestade Glória e majestade Estão diante dele Força e formosura no seu santuário